Monstros com molduras de cards pretas Monstros com molduras de cards pretas são chamados de Monstros X's. Os Monstros X's não fazem parte do deck principal. Eles iniciam o duelo no deck adicional, um deck separado de até 15 cards do qual você pode invocar Monstros por Invocação Especial quando cumprir determinados requisitos. Para invocar Monstros X's por Invocação Especial do seu deck adicional, você deve controlar monstros com a face para cima que tenham o mesmo nível. Verifique o Monstro X's que deseja invocar para saber quantos monstros serão necessários, o nível que eles precisam ter e quaisquer outros requisitos. Você não pode usar fichas. Durante sua fase principal, se tiver os monstros necessários, declare o Monstro X's que deseja invocar. E em seguida, empilhe os monstros necessários uns sobre os outros em uma zona de monstros principais. Ou se não estiver usando uma zona de monstros adicionais, você pode empilhá-los nela. Por fim, invoque por Invocação Especial o Monstro X's escolhido com a face para cima em posição de ataque ou posição de defesa no topo da pilha de monstros. Isso é chamado de Invocação X's. Os monstros usados para Invocação X's ficam associados ao Monstro X's como matérias X's enquanto ele estiver no campo. E são enviados ao cemitério quando o Monstro X's deixa o campo. Alguns Monstros X's também contam com métodos especiais de Invocação X's aos quais você pode recorrer. em vez de usar o número necessário de monstros com o mesmo nível. Go, Chaos X's Evolution! Se tiver um monstro como esse, leia cuidadosamente e siga as instruções desse card. I give you... You don't be a ray! Também existem cards de magia que permitem a Invocação X's. I activate Rank Up Magic Limited Varian's Force! Time to overlay number 39, Utopia! Muitos monstros X's têm efeitos que dizem para você desassociar uma de suas matérias X's. Para fazer isso, basta pegar qualquer um dos cards empilhados abaixo do Monstro X's e enviá-lo ao cemitério. Ataca com o Shack Stream Blast! Monstro X's não possui níveis como os monstros regulares. Suas estrelas representam uma estatística chamada classe. Classes e níveis não são a mesma coisa. Cards que afetam monstros de um determinado nível não afetarão um monstro X's com o mesmo número de estrelas. ... Corante com o Osso Sous-titra Mike Obrigado.